Em 1980, faleceu o mestre Otávio de Almeida e o mestre que fazia os únicos eventos em São Paulo e alguns encontros de Mirim, com o estímulo do mestre Saraiva. Com o falecimento do saudoso Otávio, parou-se as disputas. E eu era a pessoa que mais dava aula em São Paulo. Como eu falei, eu dava aula em cinco lugares. Então, eu tive a iniciativa de retomar as competições. E mesmo na época do mestre Otávio, os eventos eram feitos com a chancela da Federação Paulista. Então, na época, eu liguei para alguns professores que estavam na ativa e todos eles falaram, mãe, eu não mexo com isso, que isso aí é injeção de saque, você vai ter problema. É problema para você dar suas aulas aí, não se preocupa com isso. O pessoal todo desanimado. Aí, eu tomei a iniciativa e fui falar com, na época, o Nilton Campos. Eu falo que até hoje, acho que ele estava na frente do pugilismo, mais de 90 anos. E aí, na época, ele me recebeu muito bem, ele era muito amigo do Otávio. Ele contou muitas histórias para mim e tudo mais. E aí ele falou para mim, faz o seguinte, você vê quem vai participar do evento, pega todo esse pessoal. A única coisa que eu vou querer é a filiação deles. Mas aí eu fiz uma conta lá, a filiação era cara na época. Eu falei, poxa, se eu vou estimular esse pessoal todo aí, eu não posso nem cobrar a inscrição de campeonato, o mestre. Eu falei, ah, não, mas eu preciso da filiação. E aí eu fiz, fizemos um acordo lá, né? E aí o primeiro evento, eu fiz assim, praticamente, eu nem cobrei inscrição para você ter uma base, né? Quem não tinha lugar para dormir, dormiu na minha academia. Fiz o primeiro evento no Barro Branco, em São Paulo, isso em 89. Tenho o registro, tenho fotos, foi muito bacana o evento. E aí foi, né? Porque a gente... Aí eu começava a arrecadar com meus alunos, para comprar medalha e tudo mais, e não cobrava inscrições do pessoal que vinha do interior, principalmente, né? E era coisa assim, se fosse hoje, era coisa de 30 reais. Era uma coisa, assim, bem simbólica mesmo, né? A gente emprestava tatame das academias, uma área de uma, outra área de outra, aquele tatame de palha, carregava na cabeça. Era um trabalho muito árduo mesmo, né? Para a gente juntar o pessoal de São Paulo, né? Para começar essas competições. Mas foi muito positivo, porque o mestre Saraiva, que na época dava Jiu-Jitsu e Judô, aí ele retomou novamente forte as turmas dele de Jiu-Jitsu e Mujimirim, em Araras, naquela região toda. A cidade do Jiu-Jitsu, né? O melhor discípulo do Jorge Gracie. Ele veio num desses cursos de arbitragem que eu dava, ele veio de roupa, ele falou para mim, Moisés, faz só, olha, mais de 15 anos que eu não boto nem kimono, mas você me animou. Eu vou vir novamente no seu campeonato, vou colocar o kimono, quero te ensinar técnica, quero ensinar seus alunos. Ele ficou muito motivado para onde estava aqui, me passando dica, ensinando os alunos, me ajudando no contexto geral do Jiu-Jitsu. E animou muita gente, foi muito legal, muito, muito bom. O próprio Pedro Emeteri me ajudou muito. Ele passou muito documento da Fundação da Federação do Hélio Gracie, ele passou todo o estatuto para mim, passou um livrinho que eu tenho até hoje, que é das divisões das faixas, das idades que o Hélio fazia. E aí foi um agrupamento. Tem essas fotos, eu na época tinha o quê? 20, 21 anos, e eu comandava aí o mestre, peraí, o mestre, o mestre Saraiva, o carnivale. O carnivale vinha muito na minha academia a bater papo. Ele falava, pô, você é corajoso de fazer o que você está fazendo, todo meninão que fazendo isso. E eu ganhei a amizade de todo mundo. Sempre tatei todo mundo muito bem. Então, foi uma coisa muito importante para o jiu-jitsu. Aí, o que aconteceu? Em 90, eu decidi, em 90, reunir todo mundo para a gente fundar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, em 90, 91. Aí fiz o estatuto, fazia várias reuniões, apuramos a regra. O jiu-jitsu estava crescendo de uma forma bem amadora, mas estava crescendo. E aí fizemos uma eleição, em 91, até foi na Academia do Otavinho. E, quando cheguei lá, teve uma surpresa, porque eu apresentava tudo e coloquei à disposição, porque de nenhuma entidade eu nunca falei que eu ia ser o presidente. E sempre fui escolhido por unanimidade pelos professores. E foi o que aconteceu. Quando cheguei lá, falei, estou aqui à disposição de vocês, está o estatuto, está tudo aqui, a regra, tudo aqui. E, na época, o Otavinho fez uma chapa, ele com o mestre, o mestre Fábio e o Roberto Laje, tem uma chapa. Aí eu falei, irmão, se você tem uma chapa, eu estou aqui, e eu, na época, com o Júnior, que era da minha idade, novinho também, me ajudava nos eventos, que é o professor que era discípulo do Marcelo Bering e ficou dando aula na Companhia Paulista. aí eu achei muito legal que o Hiroshi, na época, ele dava aula na época do mestre Otávio, que era um japonês muito educado, muito sensato, e ele também era companheiro do mestre, do saudoso mestre Otávio, nas aulas de adulto, de criança. Aí ele falou assim, poxa vida, eu estou vendo que nesses anos todos é o Moisés que está trabalhando, pelo menos nos cinco, seis últimos anos. Ele que fez o estatuto, ele que fez a regra, ele que fez tudo, agora me aparece aqui o Otavinho com o Flávio Bering querendo pegar o bolo, a sabor, né? A eleição foi assim, eu ganhei de 9 a 0, 10 a 0. Que maravilha. E ter feito um trabalho maravilhoso, né? Foi, foi maravilhoso. Acho que foi o primeiro passo forte para São Paulo, foi essa junção dos professores aí. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música